Se você veio nesse vídeo, já sei o que você quer, então não precisa nem pedir meu querido que eu vou estar te ajudando a conseguir esse dinheiro muito fácil Você não precisa vender carro, você não precisa comprar aquela lojinha lá pra dar dinheiro Eu vou ensinar pra você de um jeito muito fácil de como é que você vai ganhar dinheiro E vou te dar um exemplo de como o negócio é lucrativo Naquela lojinha que a gente compra pelo mapa, você em 20 minutos, vamos supor que você faz Menos de 30 mil, que não vai dar pra fazer 30 mil, acho Em 20 minutos você faz lá, sei lá, 20 mil Com isso aqui você vai fazer mais de 200 mil em 20 minutos Então eu vou ensinar pra vocês E o pessoal sabe que tem isso no jogo, só que o pessoal não usa O porquê eu não sei Eu também parei de usar, deve ser por isso também, quase ninguém usa É um negócio muito fácil de se fazer, de se usar Mas ninguém usa Deve ser porque tem preguiça, porque dá uma preguiça de você ficar fazendo isso aqui Apesar do negócio ser muito fácil Dá uma preguiça Então deixa o like aí meus queridos Só pra poder estar fortalecendo aqui o canal E se você tiver alguma ideia de vídeo bacana Pode deixar aí nos comentários que eu vou estar lendo Mandando um coraçãozinho, é claro Pra vocês aí que gostam de um coração Então, tudo bem Eu vou ensinar pra vocês aqui como é que eu vou Como é que a gente vai conseguir bastante grana Você quer um milhão, você vai ter um milhão Você quer dois, você vai ter dois milhões Isso aí só vai depender de quanto tempo você vai conseguir fazer Do que eu vou pedir pra vocês fazer E vocês estão ligados que Vender carro não é uma boa opção pra quem quer ganhar muito dinheiro aqui no jogo Até é boa, sabe? Se você puder comprar sirene Porque o pessoal é viciado na sireninha Mas você sabe que o servidor brasileiro Hoje você... É... o pessoal não quer comprar carro acima de um milhão Vou lhe dar um exemplo Essa minha em 8 que tá aí, que vocês estão vendo pretona aí Um cara chegou me oferecendo 300 mil Não é em 8 E olha que a 8 é paga, vocês estão ligados Aí eu tava lá de boa no servidor também, né? Com o meu 350Z Tava querendo vender ele Acho que foi por 5 milhões, 3 milhões O cara queria comprar Porque queria por 150 mil Ou foi 200 mil Pra você ver que vender carro no jogo agora tá complicado Se você não tiver sireninha E tá muito difícil Eu tava... Eu tava... Andando aqui no servidor BR Eu vi um Corolla Que vocês sabem que é pago Por 500 mil E o cara foi abaixando, abaixando, abaixando Até alguém comprar Pra vocês verem como tá No servidor BR Esse cara só quer comprar tudo baratinho Aí o cara vende Um Bugatti por 2 milhões E um carro pago Um Corolla Uma BMW M8 Por 200 mil Pra você ver como é que tá Então... Você pode até conseguir vender O seu carro caro aí Mas só que vai ser meio dificilzinho aí Mas tudo bem Você sabe que... É... Essas são as únicas maneiras De você conseguir dinheiro no jogo, né? Mas só que tem a outra aí também Que ninguém para pra pensar Ou vocês fazem E não pensam aí E tá tipo eu E... Eu tô... Eu acho que eu tô falando muito aqui já E não vou começar o vídeo nunca Se eu continuar desse jeito aqui Mas eu vou ensinar pra vocês aqui ligeirinho Você sabe que o jogo também Ele é desvalorizado de... Dinheiro, né? Você... Não tem como você conseguir dinheiro assim fácil E não tem emprego no jogo Então aí complica mais Pra você conseguir dinheiro Mas só que... Não tem problema não Eu vou ensinar pra vocês aqui agora E já tô enrolando demais E vou parar com essa enrolação... Nojenta Antes de começar Eu me esqueci de uma coisa Caso eu já tenha falado Então me desculpem aí Mas só que... Se liga só Se você tiver aí alguma ideia de vídeo Algum conteúdo bacana aí Pra... Querer que eu tá fazendo aqui Eu até falei errado aqui Mas tudo bem Você bota aí na descrição aí Porque... Eu vou fazer o vídeo É... Provavelmente eu vou fazer o vídeo Deixar o coraçãozinho pra você E você vai tá... Me ajudando E além de me ajudar Você vai tá próprio Se ajudando Que você vai querer ver Aquele conteúdo E talvez mais pessoas Queiram ver Então... Deixem aí O... Algum conteúdo que você tiver Qualquer coisa Tamo junto aí rapaziada E bora lá Começar essa bagaceira Então rapaziada Eu já tô aqui no Car Parking E vou ensinar pra vocês agora Como é que se faz isso E é muito fácil aqui Provavelmente você já deve saber E não tá usando Mas tá bom Vocês vão aqui Clicar em Start Vocês vão ver como é simples Esse negócio aqui ó Clicando aqui em Start Vocês vão em Level E olha lá O Level 1 O mais fácil do jogo O que é que vocês vão fazendo No Level 1 Ó Primeiro Antes de começar o Level 1 Vou mostrar pra vocês aqui O quanto que eu tenho No jogo 660.000 Vou conseguir 10.000 Muito rápido aqui Vê só Se liga só nisso aqui Vocês clicam no Level 1 Aí aceita aí o Level 1 E acelera o carro pra frente Só fica fazendo isso ó Replay Mais uma vez Fica fazendo isso 10 vezes Replay Mais uma vez Vou conseguir em menos de 1 minuto Vocês vão ver Replay Vai Pode ir contando aí Não deu nem 50 segundos ainda Conta aí Conta aí É muito simples E quase ninguém usa E o motivo Como eu falo Eu não sei o porquê E é porque também É meio preguiçoso De vez em quando Ficar fazendo isso aqui Ó Vamos ver Mais um Pronto Acho que já deu Vamos dar uma olhadinha Agora Quanto a gente tem A gente tem 672.000 Pra vocês verem A gente conseguiu 12.000 Em menos de 1 minuto Então se você sabia disso Deixa o likezão aí Se não sabia E agora sabe Então é só hora de ficar Cheio de dinheiro Aqui no jogo E compartilha aí Com seus amigos Que também queiram saber Como é que faz Pra ganhar dinheiro no jogo Tamo junto aí Rapaziada Se inscreve aí Até o próximo vídeo Deixa a sugestão aí E fui E aí